Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, vocês já estão pensando nas encomendas de Natal? Pois é, começou a chegar a encomenda de Natal aqui, pedido de Natal, e eu fiquei pensando, nossa, mas tá tão cedo, né? Mas, gente, a gente já tá quase no Natal, a gente já tá no meio, no final praticamente de outubro, né? No meio, vamos lá. No meio de outubro, novembro, dezembro, então é a hora de começar a divulgar os produtos de Natal pra poder pegar encomenda e enviar a tempo. Aí eu recebi uma encomenda aqui bem diferente, onde a cliente, ela quer um suplá daquele modelo coral mesmo, que eu sempre faço, né? Só que ela quer nas cores natalinas, ela quer na cor verde, marrom e vermelho. Aí eu fiquei na dúvida, falei, nossa, eu nunca fiz essas combinações. Na verdade, eu não trabalho muito com cores, assim, muito específicas do tema, por exemplo, cores temáticas que nem tema de Natal, raramente eu faço. Comenta aí se vocês fazem com frequência, se vocês vendem bem essas cores nessa época do ano. Então, eu separei aqui os barbantes e eu vou mostrar pra vocês desde o momento da escolha dos barbantes que eu vou usar até a hora que eu finalizar e embrulhar essa encomenda. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de curtir o vídeo agora no comecinho mesmo, vai! Dá uma pausa aí, curte e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê, né, minha gente? Eu separei os barbantes que eu vou usar, vou começar com o verde bandeira, né? Esse verde bandeira aqui, no vídeo tá super escuro, mas não é, ele é um verde bandeira normal, vou clarear um pouquinho aqui pra vocês terem uma noção. Mas ele é um verde bandeira normal, não é tão escuro assim não, gente. E esse daqui é da marca Estilotex e todos os barbantes que eu vou mostrar pra vocês são número 8, tá? Tô usando o verde bandeira da Estilotex, o vermelho da Eco Brasil Soberano, que eu sempre indico porque é lindo. E eu vou usar também a cor bege da Eco Brasil Soberano. Eu fiquei na dúvida, ela mandou uma foto pra mim de um que ela comprou há muito tempo e quase não dava pra ver a imagem, sabe? Só o pedacinho, só a sequência de cores, que começava com verde, depois bege e daí depois vermelho. Então, assim, ela só mandou pra mim porque quando ela perguntou, você faz nas cores de Natal, nessas cores? Aí eu falei assim, ah, você não tem uma foto pra mostrar pra mim, pra eu ver mais ou menos a sua ideia? Porque às vezes o que a cliente tá pensando não tem nada a ver com o que a gente pensou. Então, sempre que você for pegar uma encomenda ou alguém perguntar de alguma coisa que você não tem a foto do seu trabalho ali, pede pra ela mandar uma foto pra você ter uma noção, uma ideia. E dependendo se você achar muito complicado, diz que não faz. Não fica batendo a cabeça e atrasando as outras encomendas pra fazer uma encomenda que você tá com muita dificuldade de fazer. Eu tô com esse lema agora, eu só pego encomenda que ou de alguma peça que eu já fiz e sei como fazer, ou de alguma coisa que eu olho assim e acho que vai ser fácil. Se eu achar que vai ser muito difícil, eu prefiro dizer que eu não vou fazer porque eu tô perdendo tempo de fazer as outras coisas que eu faço facilmente, certo? Mas isso porque agora eu tô podendo porque eu tenho muita encomenda. Mas no começo, gente, eu já cheguei a pegar a encomenda de ficar dia e noite desmanchando e fazendo, desmanchando e fazendo, o negócio não dá certo e eu teimando lá que eu ia fazer a todo custo. Não faço mais isso, prefiro perder aquela venda do que perder a minha paz interior aqui, né? Então, eu escolhi essas cores. A sequência de cor que ela passou pra mim foi essa, né? Verde, castanho e depois vermelho. Eu nunca fiz essa sequência, então tô com um pouquinho de medo, né? Eu sempre fico com medinho de combinar cores. Eu não costumo vender coisas muito natalinas, assim. Eu raramente faço alguma peça. Eu prefiro fazer uma peça vermelha e uma peça verde e tirar a foto junto do que fazer vermelho com verde e depois ficar empacado aqui, sabe? Ninguém comprar. Sempre fico com medo porque depois você só vai conseguir vender no ano que vem, né? Perto do Natal, se conseguir. Mas eu amo quando chega encomenda porque, assim, eu posso fazer o que a cliente pediu, tiro bastante foto e vou tirar foto com aquela encomenda e daquela encomenda posso conseguir mais encomendas. Então, agora sim, né? Vou tentar fazer aqui o máximo. Não sei como que vai ser, mas fica de olho aí. Então, eu fiz... Olha só, gente. Gente, eu gostei tanto, né? Eu não sou fã, assim. Eu nunca tinha misturado marrom com vermelho e verde. Na verdade, eu acho... Nunca nem reparei se as pessoas usam esse tema, essas cores pro Natal. E eu gostei demais. E ele é exatamente o modelo, tá? Do modelo coral. Não mudei nada. Somente troquei as cores nas horas ali que eu achei que ficaria legal e gostei. A cliente, ela ficou em dúvida se ela queria... Qual modelo que ela queria. Na verdade, ela mandou a foto e na foto não dava pra saber nem qual modelo que era, sabe? Era só pra eu ver as cores. A foto tava mais ou menos assim. Digamos assim, sabe assim? Só pra eu ver as cores. Então, eu fiquei na dúvida se ela ia gostar desse daqui. E aí, eu fiz um Primavera também. Ó. Comenta aí se você gostou mais do coral ou do Primavera. Eu, olhando os dois aqui, eu gostei mais do coral porque eu achei que esse aqui ficou muito vermelho. Mas eu não queria começar a pétala do vermelho muito pro final, porque senão não ia dar essa forma do desenho, assim. E aí, o que que eu vou fazer? Esse daqui já tá... Ela escolheu esse, tá? Eu mandei a foto dos dois. Ela optou por esse daqui. E é uma peça só que ela queria mesmo. Então, eu vou mandar esse daqui pra ela. Esse daqui eu já tirei, na verdade, bastante foto dos dois, né? E eu vou postar fotos divulgando e ver. Às vezes, pra mim tá muito vermelho. Mas tem uma pessoa aí que ama vermelho e quer usar esse daqui também. Acha mais bonito esse daqui porque esse aqui tem pouco vermelho e tem muito verde. Então, é aquela história, né? A gente tem que fazer o teste e ver qual que agrada mais. E a partir do que agradar mais, a gente vai insistindo bastante, postando bastante foto, bastante foto. Até chegar em pessoas que gostam também dessa sequência de cores. Eu gostei bastante, gente. Eu confesso que esse aqui eu tô apaixonada. E esse aqui eu gostei bastante, mas eu não gosto muito de vermelho, sabe? Não é uma cor que eu gosto pra casa. Eu não tenho quase nada em tom vermelho, então acho que não combina. Mas pra mesa de Natal tá lindo, porque vermelho é o tom natalino mesmo, né? Então, imagina uma mesinha de Natal com uma xicrinha... Olha só. Deixa eu pegar outro pratinho pra pôr aí. Ó. Dá um super destaque. Quem gosta de... Opa, uma formiga. Quem gosta de vermelho vai achar um arraso, ó. E esse daqui também. Esse aqui eu achei legal, porque mesmo com o pires, mostra um pouco do verde, um pouco do bege e um pouco do vermelho. Eu acho que fica bem clima natalino mesmo, sabe? Pra quem tá procurando clima natalino, show de bola. Gostei bastante. Então, agora eu já vou embalar. Esse daqui vai ficar só pra tirar foto, né? Minha amostra. E esse daqui vai ser o da encomenda que eu já vou enviar. Como é uma peça só, Eu vou enviar no saquinho de 20 por 30, né? E eu vou usar esse papelzinho aqui, que é o que sobra quando eu corto as etiquetas. Aí eu colei aqui, ó, um desenho com a minha logo. E é só isso mesmo. Só um. Uma peça. Um papelzinho. Eu vou fazer um vídeo, né? Teve gente falando assim, Ah, mas e quem não tem impressora? Como que faz, né? Pra eu dar uma dica de como poderia fazer. Então, eu vou fazer um vídeo embalando encomenda sem impressora, né? Assim, ah, eu vou pegar os papéis aqui. Com papéis que vocês podem comprar ou reaproveitar mesmo. Sem ter essa preocupação de se tem impressora ou não. Então, olha só, gente. Que fofinho. A minha logo tá bem clarinha no vídeo, mas ele tá bem bonitinho. Um lilás. Coloco assim. Ele vai ficar meio de ladinho, porque não tem jeito, né? E vou mandar de brindezinho pra ela. O enfeitezinho pro chaveiro, ó. Ficou muito gracinha e eu já deixei adiantado alguns, ó. Então, eu tô super feliz, porque... Opa, já ia colocando sem envelope. É... Tô super feliz porque tá facilitando pra mim bastante na hora de enviar. Coloco aqui no envelopezinho de papel craft que eu mesmo fiz. Dobro. Cadê o papel que eu cortei? Né? Eu deixei cortadinho assim, ó. Aí agora é só prender com o clips ali. Ó. Sonhos são portas. Atitude é a chave. E aí ela vai receber um enfeitezinho pra chave dela, pra ela colocar no chaveiro. Gostei bastante dessa ideia, eu tô encantada com isso. Vou pegar agora a nota. Sempre antes de selar, gente, eu vou repetir isso em quase todos os vídeos. Antes de selar, não esquece de conferir a notinha primeiro. Aí sim, depois de conferir tudo, você sela aqui. Não precisa ter pressa. Sempre faça o melhor que você puder, sem te atrapalhar. Então, deu certinho, ó. Dobrei bem. Agora eu vou colar a etiqueta. Quando é pequenininho assim, eu procuro colocar a etiqueta bem no centro. Assim, ó. Porque senão ele vai ficar bambu. Pode dar alguma dificuldade pra ler aqui o código de barras. Então, é só você... Vou colocar aqui do ladinho, tá, gente? Pra mostrar os dados do cliente. A parte mais importante nessa etiqueta é o código de barras, que tá aqui, ó. Essa parte aqui. É o que vai ser ditado pela entrega dos correios. Então, tem que ficar bem retinha essa parte. Se você colocou e ficou com uma onda, ficou franzido assim, ajeita. Porque você pode correr o risco de chegar no correio e eles não conseguirem ler. E a sua encomenda não conseguiu ser enviada, tá? A minha impressora tá dando uns probleminhas. Tá fazendo umas manchinhas assim, mas eu já tô pesquisando bastante o que que eu posso fazer. É excesso, né, de tinta. E é bem simples de resolver. Mas tem que... Talvez eu já tenha até postado o que que eu fiz, né, pra resolver esse problema. E é sempre no final da folha, não é? Nunca no começo, não atrapalhe em nada, assim, ó. O envio só é chato, né? Que você vê ali, com a sensação de que deu alguma coisa errada, porque tá manchado, né? E aí ficou assim, esse pedido. Ó, deu certinho, vai ficar um rolinho atravessado aqui. Eu vou fazer mais, gente, dessas peças pra poder divulgar. Mas eu vou usar essas duas que eu fiz pra mostrar pra cliente. Vou usar esses aqui, vou tirar bastante foto e vou ver como é que vai ser. Se eu colocar bastante fotos e perceber que as pessoas não demonstraram interesse, que passou despercebido, aí eu nem vou perder tempo fazendo mais, sabe? Uma peça de cada pra mim é o suficiente pra ver se vai dar pra vender ou não, tá? Se por acaso você tá em dúvida se essa cor daria pra vender ou não, faz uma pecinha só, né? E tira bastante foto, dá uma avaliada nas curtidas, dá uma olhada assim, por exemplo. Às vezes um monte de artesã tá curtindo, mas dá uma olhada se aqueles perfis que não são de gente que produz, elas estão curtindo também, que são essas pessoas que vão comprar, né? Vai olhando o seu público, reconhecendo ali pra fazer bastante. E você pode também, se você for uma pessoa que gosta de vermelho ou que gosta de temas natalinos, faz um kitzinho de quatro peças pra você. E aí durante o mês de novembro, né? Passa o mês inteiro tirando foto do mesmo kit. Não precisa fazer um monte de kit, não. Faz um kit só e aí você vai, né? Desenvolvendo aquele lá, vendo as opiniões das pessoas. Vai ter sempre alguém que vai gostar e vai perguntar o preço. Então já marca ali o precinho que você quer cobrar e assim, quando você for vender, já vai tá certinho esse produto no catálogo, né? No seu catálogo virtual. Se vocês gostam de vídeos de temas natalinos, comenta comigo que eu trago passo a passo de algumas peças que eu costumo vender. Eu dou algumas dicas de coisas assim que eu costumo fazer, mas é como eu falei, eu não faço muito tema assim. Por exemplo, eu normalmente não faço só pra tirar foto se eu não peguei nenhuma encomenda. Mas quando alguém aparece que quer alguma encomenda, aí eu vou lá e aproveito e tiro um monte de foto pra poder divulgar. Porque a gente tem que aproveitar, porque a gente já tá, já foi pago, né? Já tá vendido esse produto. Então aí fica muito mais fácil de tá divulgando. Até porque eu gosto de divulgar só coisas que eu já fiz, peças que eu já fiz. Mesmo que eu pegue uma peça nova, criação de outra pessoa, por exemplo, eu produzo ela primeiro em casa, reproduzo, faço, né? Vejo se pra mim foi fácil ou difícil, se eu consegui fazer rápido, ou se eu demorei muito tempo produzindo. Se eu consigo fazer dentro de uma média de tempo ali que eu acho que vale a pena pra minha produção, pra, né, conseguir produzir vários no mesmo dia, aí eu coloco no meu catálogo de vendas. Faço uma peça, tiro uma foto e vou divulgando pra ver se as pessoas têm interesse. Se eu percebo que ninguém tem interesse, gente, ou que pouquíssima gente tem interesse, ninguém perguntou o preço nem nada, eu não coloco no meu catálogo, porque vai ficar a foto lá. E um dia, se alguém interessar, ela vai, ah, eu queria desse aqui, você faz? Aí eu vou fazer sob encomenda. Mas eu não fico insistindo em coisas que não estão dando certo, porque tem coisas que eu faço que eu já sei que vão dar certo. Então, você tem que achar esse seu produto. Sabe quando uma pessoa faz muito tapete, aí do nada ela posta um porta-copos e aquela foto do porta-copos, ela vai pra todo mundo, o pessoal comenta, curte, alguém vem e pergunta o preço, às vezes já aparece uma encomendinha. Então, significa que vale a pena você investir nos porta-copos. Não para com o tapete, mas investe ali numa coisa que você tá vendo que, né, tá aparecendo. Faz uma combinação de porta-copos com suplá maior e assim você vai entrando nesse ramo aos pouquinhos. Entendeu? Porque a ideia é, pra mim, por que eu gosto de fazer suplá? Teve uma pessoa que perguntou por que eu só faço suplá. Gente, eu faço tapete também, mas depois que eu entrei no ramo do suplá, só tô pegando encomendas de suplá. E quanto mais encomendas de suplá aparecem, mais eu posto as fotos dos produtos prontos e mais encomendas de suplá vão chegando também. Então, quando alguém pergunta, você faz tapete? Quando alguém quer encomendar, no começo eu ainda pegava encomenda de suplá e encomenda de tapete. Agora eu não tô pegando mais, porque pra mim é muito mais vantajoso, muito mais rápido e eu ganho muito mais fazendo suplá do que tapete. Tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já comenta aqui, fala se vocês gostam de temas natalinos. Eu trago algumas ideias pra vocês e bom crochê, gente!